Opa! Fala aí, tudo bom? Meu nome é Acácio e sejam bem-vindos ao canal Song Sabes. No episódio de hoje, vamos falar de uma das melhores bombas de últimos tempos, o Ark Monkeys. E de uma das minhas músicas favoritas da bomba, que é 505. 505 é uma das canções que marca uma virada na composição de Alak Story. À medida que ele descobre novas profundidades emocionais. Essa música possui um dos melhores arranjos musicais que já ouvi, nos passando uma enorme sensação de nostalgia, nos encantando a cada letra e metáfora contida nela. Essa música tem uma letra autobiográfica sobre manter o amor vivo, mesmo com a distância. As viagens e as diferenças para essa pessoa amada, a letra fala sobre um amor à distância. Pois ele diz que quer voltar e isso fica claro no refrão. Mas o que seria? 505 Muitos fãs acreditam que seja uma estrada, mas a letra diz se for um voo de 7 horas. O que prova que 505 pode ser um lugar, porque se fosse uma estrada ele não poderia voar. Isso é óbvio. Provavelmente 505 seria um lugar onde essa pessoa estaria. Esperando deitada do seu lado da cama, com suas mãos entre as pernas. Acredita-se também que seja uma metáfora como termo em inglês. Quando pronunciado 505, já notamos que o Alex não pronuncia o número em si e opta por falar como se fosse do 5 ao 5, O que deixa claro que é uma alternação proposital para provocar uma metáfora. De acordo com o Urban Dictionary, pronunciado 505 significa o que está simultaneamente mantendo você vivo e matando você. Frequentemente usado para descrever uma pessoa pela qual você está apaixonada, mas que pode ser ruim para você. Ou seja, um relacionamento que não é bom para nenhum dos dois. Isso ele deixa claro no refrão da música. Uma análise mais rústica dessa pronúncia, é como se fosse aquela relação no qual você não consegue se desatelar. Você vai e volta, o que mostra a metáfora 505, seja por uma dependência emocional ou por simplesmente carência. Mas de certa forma, ambos os dois estão presos nessa relação tóxica, de certa forma. O que deixa claro que pode ser uma dependência emocional é na parte que ele fala, mas eu desmorano completamente quando você chora. Ou seja, toda vez que ele vem para terminar o relacionamento, ele de certa forma não consegue, pois ele não consegue deixar a amada naquele estado. Música O Alex deixa muito claro que ele ainda pode haver sentimentos numa parte que ele fala Eu provavelmente ainda adoro você Os dois tem diferença no relacionamento, mas eles provavelmente ainda se adoram E mesmo a distância entre eles, essas diferenças não vão fazer com que o amor entre eles acabe Mesmo ele sempre ao ponto de acabar com a surpresa, tirando as mãos dos seus olhos cedo demais Por isso, ele sempre vai voltar para o 505 E ela vai estar esperando deitada do seu lado da cama com suas mãos entre as pernas e um sorriso O que deixa claro que essa música é uma composição biográfica Pelo fato de ele citar a questão das viagens, dos gols A vida corrida de artista entre shows e turmes Pouco lhe resta tempo para questões amorosas e relacionamentos O que pode ser desgastante para os dois, pois a questão da espera e do meio em si Apesar das adversidades, eles acabam superando tudo isso Mas, de fato, é que o relacionamento não faz bem para ambos Chegando a sua conclusão, essa música reflete situações muito comuns em relacionamentos Que talvez alguns de nós já tenham sentido ao menos uma vez na vida E se ainda não passamos, muito provavelmente ainda vamos passar Por gostar ou até mesmo de uma pessoa que está longe de você Ou por algum motivo precisou se distanciar Seja por questão de opção própria ou por destino mesmo da vida Seja para trabalhar, estudar, de alguma forma ou outra precisamos nos distanciar E a distância desgasta a convivência e fica difícil manter o relacionamento de uma certa forma E é preciso muito amor para manter esse amor à distância Estar em um relacionamento assim pode acabar ficando cansativo E lhe dando uma sensação de tempo perdido Pela questão da distância e dos raros momentos de felicidade E do desgaste que o tempo pode causar Por outro lado, essa distância pode aumentar ainda mais o sentimento de desejo Desde que ele não seja frustrado a cada novo encontro Como é cantado na música Esse trecho deixa meio que evidente O quão desgastado pode estar esse relacionamento É como se ela nem se surpreendesse mais ao vê-lo chegar Mesmo com todo o esforço dele em um voo de 7 horas e 45 minutos de dia E acredite, é um grande esforço Ainda mais para um rockstar em meio a sua vida corrida e conturbada Deixando de lado todas as suas obrigações para ter um tempo com sua amada Da mesma forma, é na sua vida Por mais que você não seja nenhum estrela do rock Você tem suas obrigações Como trabalho, estudo, família E para encontrar-se com essa pessoa Você tem que abrir mão de tudo De certa forma Para estar ao lado dela E não há nada de errado nisso Desde que não seja frustrado e seja correspondido da mesma maneira Pois assim como a Ferrugem age no ferro Removendo todo o seu brilho e cor Pode ser um relacionamento ruim Pois Ele pode ferir seu sentimento Primeiro ele vai te deixar marcas Assim como a Ferrugem deixa no ferro E isso vai ser só por fora Mas com o passar do tempo A Ferrugem vai agindo no metal Assim como o relacionamento vai agindo sobre os seus sentimentos E aos poucos isso vai abalando a sua estrutura Ao ponto de nem conseguir ficar em pé Perdendo todo o seu brilho e valor Com isso chegamos a uma conclusão que Um relacionamento desta forma No qual existe tempo e paciência É uma via de mão dupla Tudo o que você cobrar Você tem que dar em dor Da mesma forma o outro É como uma relação de equilíbrio Equilíbrio químico Ambas as partes Uma hora tem que ceder Outra hora Terá que Exigir Dessa forma Mostra Então é isso pessoal Essa é minha análise sobre o 505 Uma análise bem pessoal mesmo Talvez tenha viajado nela Mas É bem autoral E tal E se gostou Deixem um like Se inscrevam Sugestões As referências vai estar na descrição E espero que tenham curtido muito E comentem aí Qual que é a interpretação particular de vocês Pois Na música Toda interpretação é bem vinda Pois O intuito do artista é esse É nos fazer pensar E aqui nesse canal é dessa forma Vamos além do que está Apenas nas linhas E no refrão Queremos além E buscaremos ao fundo Extrair todo o máximo Que uma música é toda Bem-vindos ao Som Sápides E esse foi mais um vídeo Valeu galera Vem parabéns Apenas naslo trabalha Anum E aí 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 Amém.